Você já ouviu falar em Deepwater? Não, não conheço. Também nunca tinha ouvido falar, gente. Mas é uma modalidade muito bacana de atividade física. É, porque tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Da fome que a gente sente, das doenças mentais, né? Que a gente pode ter aí uma confusão e pode piorar o nosso corpo também, né? Que tudo reflete, né? De dentro pra fora, não tem jeito. Atividade física também é recomendada sempre. Agora, essa modalidade eu também nunca tinha visto. Vamos ver. Deepwater é uma ramificação da hidroginástica. São exercícios dentro da água, sem colocar os pés no chão. Evitando assim os riscos de lesões. O Deepwater foi feito pra reabilitar pessoas pós-operatório. E eu peguei e adaptei essa aula. Porque eu adaptei. Deep é profundo, water é a água, então é uma piscina profunda. No benefício da aula, simplesmente ela é fantástica. Por quê? Melhora o seu condicionamento cardiovascular, melhora a sua flexibilidade. Porque a pessoa fica durante uma hora fazendo atividade física ininterrupta, mexendo as pernas. Caso ela pare, ela vai flutuar. O poder dela afundar é tão insignificativo que não tem como ela afundar. Ela usa um flutuador com capacidade pra 150 quilos, que vai mantê-la suspensa na água, fazendo as atividades sem impacto algum. Os benefícios do Deepwater não estão só no corpo, estão na mente também. Melhora muita autoestima. Porque as pessoas têm que vir aqui, têm que se sentir alegre. E essas pessoas que vêm aqui, elas vêm em busca, não do corpo. Não vêm em busca de algo pra consertar por dentro. Isso o tempo vai se encarregar. Porque o melhor remédio elas estão tomando, toda vez que elas chegam nessa aula, elas estão sorrindo. E esse remédio é fantástico pra qualquer pessoa. E vamos ver se elas aprovam. É muito bom, é gratificante, faz muito bem. Principalmente pra todas nós que já somos da terceira idade. É uma maravilha. É excelente. É muito gratificante. Tanto pra saúde, né? Eu que já fiz cirurgia da coluna, do joelho. Diminuiu muito as dores. Graças a Deus. A gente nem esquece a idade da gente. Faz um ano que eu estou praticando. E adorei. Porque a gente quer só. Tem várias amizades. Bastante melhora das dores nas pernas, na coluna. É muito bom, muito bom. Se puderem vir, que venham. Tchau. 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 Tchau.